Fala galerinha que assiste o canal Makers Tech, vamos lá? Nós estamos criando aqui uma parte do canal chamado Dúvidas Frequentes e a gente tem o intuito de resolver algumas questões ligadas à programação Arduino, a Raspberry Pi, tanto como a SSH, SSH de Raspberry Pi para Windows, fazer esse tipo de conexão, eu vou ensinar o VMC que eu estou utilizando aqui e a gente vai resolver essas dúvidas aí. Algum pessoal deve ter e a gente está aqui para ajudar, ok? Então vamos lá. A primeira dúvida é sobre o teclado em português para Raspberry Pi. A maioria das pessoas utilizam aqui o teclado padrão ABNT2 e a gente vai ensinar a fazer essa alteração no Raspberry Pi, ok? no Raspberry Pi, então você abre o terminal, aí você vai digitar aqui cd barra epc barra default, vou mandar um ls para você ver o que tem, tem um arquivo chamado Keyboard. Então a gente vem sudo nano keyboard, ele vai te mostrar esse texto aqui, eu vou colocar na descrição do vídeo, esse texto aqui, ok? Então só para eu precisar salvar, vou fazer uma alteração aqui, vamos lá. para você alterar esse código para BNT2, BR e essa sopa de letrinhas aqui embaixo. Não se preocupe que essa sopa de letrinhas aqui embaixo, não se preocupe que essa sopa de letrinhas aqui embaixo, a sopa de letrinhas vai estar na descrição de vídeo. Você pode salvar, apertando CTRL X, ele vai te perguntar, salvar o buffer modificado? Aí você fala que sim, aperta essa, ele pergunta qual o nome do arquivo, você pode manter o mesmo, aí ele sai do nano. e aí o teclado já está alterado, ok? Tendo o teclado alterado, você tem que reiniciar o Raspberry Pi para que ele possa aplicar essas alterações, ok? Bom senhores, a primeira dica foi essa, espero que vocês tenham gostado, um abraço a todos, valeu! E aí